Estou sozinho Você e eu Tudo aconteceu Não fui nada mais Que um degrau na escada Pesamentos Absurdo Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que era tudo aquilo que você não quis Que saiba da valora, meu amor E que ninguém amém Não tem Mais volta Por ponto final Quebrou o estar É, não tem mais consigo Pensamentos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver Que eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que era tudo aquilo que você não quis Quem sabe da valora, meu amor E que ninguém amém Pensamentos loucos Que provou Que essa minha solidão O sonho disse não Ainda estou sentindo falta de você Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que era tudo aquilo que você não quis E que ninguém amém A minha estrada Que me queira ver Amém